É verdade, eu não vejo nada cultural aqui em Galilhos, falar assim, ah, Galilhos tem uma cultura, isso faz parte da cultura de Galilhos, não. Eu só vejo parte da cultura de Galilhos na época do festival, a não ser isso, nem em São João, né, que a gente passou agora há pouco tempo, eu não vejo quadrilha, não vejo nada no festival, uma apresentação de quadrilha, um pajação aqui, o carnaval tinha o jazz, né, o Galilhos Jazz Festival perdeu também, foi para gravatar, aí não tem mais nada aqui no carnaval, tem o Viva Dominguinhos, no mês de abril, que é um, tipo, acho que é uma prévia do São João, o São João de Galilhos, porque já que não tem São João, não se prepara para o festival, não, cultura aqui realmente é fraca mesmo, só acontece na época do festival. Aqui teve, antes do festival do inverno, tinha a garanheta, era o carnaval fora de época, esse acabou, aí ficou o festival do inverno. Já conhecia a garanheta, já vinha para cá, já conhecia a garanheta, eu escolhi de morar em garanheta, já conhecia a garanheta. E gosto daqui, gosto do clima, gosto de garanheta. É um clima maravilhoso, aqui é um clima superior a todos esses estados. É por isso que existe o festival do inverno, por causa do clima. Eu gostava mais da garanheta, porque a garanheta eu gostava. É assim, é tempo quente, eu gostava de dançar, tomar um pouquinho, né, beber um pouquinho, não vou mentir, né. E eu gostava muito participar, assim, da garanheta, era muito legal mesmo. E no meio também era, tipo assim, não era como agora, né, que é muita violência. Se eu puder sair, tem um dia que eu voltei sozinha para casa, estava um pouquinho de medo, mas eu cheguei sem salvo e pronto. Mas não tinha aquela violência que tem agora, né. Quando acabaram com a garanheta, eu fiquei triste e tal, disse, rapaz, tinha muita morte na garanheta, né. A gente destruiu a garanheta porque tinha muita morte. Tinha, né, violência, sim, claro que tinha, mas não como agora, né, nem se compara com agora. As pessoas estavam morrendo, como era que ia dar certo? Tinha que acabar com um evento desse, não. Como é que tinha que acabar com um evento porque tinha pessoas morrendo? Poxa, bota policiamento, bota mais policiamento, né. Aí acabaram e fizeram o festival de inverno, né. É, o festival de inverno é legal, bom. Eu não vou dizer que é ruim. O festival de inverno, ele é um festival que ele se destrae muita gente. Tudo para divertir as pessoas é bom. Porém, tem que ter um certo limite e, como eu falei, tem que ter policiamento. Aí foi o que fizeram o festival de inverno. A garanheta era aberta 100%, aberta para todos. Se matassem um aqui, você corria, ia embora e matou e ninguém pegava. Se livrava do flagrante. Agora me diga, como é o festival de inverno? Ele é fechado 100%, o festival de inverno. Nas atrações principais. Você vai para a praça, quando você chega na praça lá, você vê que a praça é toda fechada. Aí você tira. Aí você diz, por que não mata muito no festival? Porque é fechado. O cara vai fugir, não vai fugir por onde? Pelo policiamento? Ele vai passar pelo policiamento cheio de sangue? Não vai passar, cara. Vai ter lá. Os policiais vão abordar ele, vão pegar e vão agemar, vão prender ele. Então, o festival de inverno, ele é bom. Ele é legal. É bom até, assim... A garantia era melhor para mim, na minha opinião, porque era um evento que era maior. Ele andava mais em Garanhuns, né? Saía de lá do relógio, por ali, ó. Eu pensava que não, arrobiava tudo ali. Ia lá para a praça, vê só o trio, saía andando, né? Levando pessoas por todo o campo. E você chega e ficava feliz. E ia, caramba, a gente está andando, está se divertindo. Mas não, o festival lá só é em um canto. Tem lá no parque também, né? O Cristo Dourado, mas fica, assim, dividido, né? Porque a pessoa ou vai para um canto ou vai para o outro. A diversão não sai andando assim, ó, com você. Eu fui uma vez para a catedral. Eu vi um show lá na catedral. Achei legal. É bem confortável. Você vai para um canto, aí vai para o outro. Faz até medo de ser assaltado também, né? Porque você vai sair três horas da manhã, duas horas da manhã, andando pelo meio da rua, vai para outro lugar, os caras assaltam você e roubam você, pronto. Se lascou. É melhor ficar resumindo, né? É melhor você ou escolhe um canto ou escolhe outro. Para mim mesmo, o festival de inverno significa os amigos. Se reunir, vim de Recife para cá, vim de São Paulo para cá. Então, eu gosto de receber os amigos em casa. Eu acho desconfortável o festival de inverno de Gareiújo. Primeiro, porque os shows são em pé e chuva também. E as pessoas são mais educadas, abrem aquele guarda-chuva e você é sombrio, você não consegue ver o show. Então, para mim é meio desconfortável. Então, eu só saio de casa mesmo para ver um show que eu quero mesmo assistir. Então, eu fico chutando na rádio. Tipo, o cantor que eu quero assistir vai... O locutor fala que vai começar daqui a meia hora. Então, eu saio de casa, vejo o show e depois volto para casa. Mas tem que ter uma pessoa que queira mesmo o meu show, mas a não ser... O festival significa receber os amigos. Eu acho que o festival de inverno tem que ter... Tem que ter coisas do Brasil, se relacionando ao Brasil todo. É um evento turístico. Se é um evento turístico, vem pessoas de fora. Agora, turistas não são pessoas de cidade, são pessoas que vêm de fora conhecer a cidade, familiares, vem para casa familiares porque está acontecendo um evento legal na cidade. Agora, você pega aí e coloca a música. Pessoas, pega o monte... É, vamos dizer, é festival de inverno, de garanhuns, beleza. Aí, pega um monte de turistas, um monte de pessoas de garanhuns e coloca para os turistas ver pessoas de garanhuns. Não, está errado. Pega os cantores de garanhuns. Tudo bem. Pega dois, três cantores de garanhuns, coloca ali no meio. Beleza. Agora, pega um monte de cantor de garanhuns, paga o quê? Porque eles pagam barato. Paga um e noventa e nove para os cantores de garanhuns. Fica lá gritando em cima do palco. Tem uns que cantar até legalzinho, mas o pessoal já está enjoado daquilo, a mesma coisa. É de, não, acho que vamos botar cantor bom. Aí, quando eu olho na lista, está lá. Só cantor de garanhuns, só cantor de Pernambuco. Não, não, poxa. Pega de fora. Pega do Rio de Janeiro, pega de São Paulo, né? Pega de Minas Gerais, alguns lá. Sai pegando, é muito caro. Então, não faz o evento. Só para fazer um evento que as pessoas não vão gostar, não faz. Faz uma coisa legal que, pô, nesse festival passado, geralmente esses últimos festivais agora que foram feitos, está bem legal, né? A programação desse festival agora, eu não sei o que é que eles querem colocar. Mas, assim, se eles escolheram o cantor certo, vamos dizer, eles escolhem um cantor que 10 milhões de pessoas, as pessoas vão lá e acham legal, né? Vamos ver, um milhão de pessoas, olha, e diz, ó, que legal, coisa boa, aquele cantor canta bem. Aí, traz para aqui, o que é que vai acontecer? Quando ele trouxer que chegar o cantor aqui, que for o dia dele, vai encher a cidade, cara. Tem estruturas o suficiente para receber milhares e milhares de turistas. Então, assim, o que é que acontece? O lucro vai ser muito maior. Os turistas vão gastar bastante, vão vir de fora para vir gastar dinheiro aqui e deixar bastante dinheiro em Garanhuns e fazer com que os Garanhuns cresçam cada vez mais. Agora, se o senhor quer cantor que só duas, três pessoas gostam, aí não vai ter futuro do festival. O festival fica muito morgado e as pessoas realmente não vêm e fica uma pior catástrofe em Garanhuns. O pobre sofre, mas se diverte nos dez dias do festival de inverno. É isso. O pobre aqui em Garanhuns, ele chora o ano todo, mas quando começa o festival de inverno, os dez dias ele se acha rico também. Ele se acha no meio, no meio patamar dos daqueles ricos. Mas depois desses dez dias que naquela festival, volta tudo ao normal. O rico e o pobre. O rico e o pobre.